A Fernandinha de Andrade, você viu, estava tripulantão trabalhando, foi lá e se divertiu um pouco, não é só violência não, Rodô. Cada batida da música, eles sentem no corpo. Haja habilidade, viu? E todo esse pra lá e pra cá é com o pé no chão. É, nada pode atrapalhar esses jovens. Eles são os candidatos do Desafio do Passinho, concurso realizado por um shopping da Zona Norte do Rio. O movimento cultural começou a se espalhar entre os cariocas há cerca de 10 anos. Desde então, o número de adeptos só cresce. O Samuel é um deles. Tudo aconteceu em 2002. Eu vi um vídeo no Passinho, que era febre. Aí eu comecei a treinar, treinar, gostei, tá ligado? Aí fui treinando, treinando e conseguindo me superar cada dia a mais. Neste domingo, foi disputada a final da categoria livre, para participantes a partir de 14 anos. Cada candidato tem 45 segundos para se apresentar. Parece pouco, né? Mas olha, neste tempo, os jurados conseguem avaliar uma série de critérios, como o estilo e a criatividade. Carisma? Olha, isso o Renê tem de sobra. Eu me sinto livre. É uma forma de eu me expressar na felicidade, de amor e carinho que eu tenho pela dança também. Transmito alegria para todos também. No próximo domingo, a competição será entre as crianças, de 7 a 13 anos. Os gêmeos Vitor e Gabriel estarão lá. Como será que é dançar assim, hein? Em dupla? É mais fácil, porque ele acompanha junto comigo. O que eu faço, ele faz comigo. Quando ele erra, às vezes eu ponho os joelhos, mas ele faz direitinho, ele sabe dançar. A gente faz igual. Eu adoro. Ai, coisa linda. Vencedor dessa semana, corre aí, Rodrigo Olassi, Rodrigo Teixeira. O TK, categoria livre. Os vencedores da categoria. O TK, Relíquia do Passinho e Renê Alves de Assis. O Renê, fantástico. Agora, Carol, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui agora, minha maquiadora. Denúncia. Preciso de uma delegacia já. Carolina foi atacada por um tigre. O que é essa calça do Passinho maquiadora? Mostra. Outro no Afibaço. Comeu o cabelo, foi a calça, foi tudo. Tu sabe o Passinho? Eu sei fazer, sei fazer aquele Passinho. Sabe como que é o Passinho? Não, só em casa. Não, só em casa. Estou de terra, estou de terra. Ah, é nóis. A gente vai para um rápido intervalo. Tem uma música aí para a gente botar a calça? É, e volta já. Não saia daí, tá? Tereza Descobras.